São diversos os motivos para você adquirir o relógio novo aqui na JJ. Mas hoje eu quero destacar apenas um, que eu acredito ser o mais relevante, ser o principal para nós fazermos negócio, que é a confiança. A confiança que você irá entrar em nosso site, irá comprar um relógio e receber exatamente o que você está comprando. A confiança que você irá entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, irá ser bem atendido, irá comprar um relógio com autenticidade, garantia e toda a documentação pertinente referente ao produto. E é justamente isso que eu destaco aqui na Relogiaria JJ, a credibilidade. Se você deseja adquirir um relógio com confiança, relógio autêntico, com procedência, este é o lugar certo. Vem aqui conosco, será uma enorme satisfação fazer parte da sua conquista. Sous-titrage Société Radio-Canada